Música Secretário de Estado de Comunicação Social, JTT, papel, mídia, nian e a área de segurança importante. Terça semana, né? Secretário de Estado de Comunicação Social, JTT, papel, mídia, nian e o centro de formação Rairoba, o posto administrativo, também. Terça semana, durante o conflito, o que continua acontecendo, o governo da CIA prepara o jovem timorão, JTT. Terça semana, quando o ensaio é mediador, prevendo o conflito, JTT e cada município, também o mediador, após o conflito e a comunidade. A comunicação social, meu papel importante teve, foi de disseminar informação novamente em consciência pública, cada mediador, por contribuição por, vai a área de segurança. Segurança nacional, nessa preocupação na FATI, e a raiva do truco, no Mós e no Timor-Oeste. Estabilidade, não harmonia, mas fundamental, para o desenvolvimento socio-econômico, não pode haver sociedade e de dever próspero. Mediador, nessa agência de mudança, deve ver a fortuna, pode promover estabilidade na harmonia. Mediador, nessa fonte primária, pode buscar informação para a sociedade. Mediador, nessa função, pode disseminar informação de veloz, não atual, quando ameaça cada desafio e a segurança nacional. Pode disseminar informação de, também mediador, e é papel importante teve, pode criar consciência pública. Mediador, no futuro, pode informar a população na educação, quando assuntos de segurança, pode promover cultura, segurança, não resiliência. Assessor Prevenção Conflito, Consencialização, Ministério Interior, Francisco Cruz Simões Soares Ateten, formação básica, formado Cira, e a Direção Nacional Prevenção Conflito Comunitário, afuém destaca para o município Cira. São um técnico mediador, e depois o técnico social, que deve ser uma relação com você no papel. O senhor é um membro do governo do Sira, o Sira é uma palestra de palestras, e depois o senhor é o PNTL RASIC, e depois o senhor é o Ministério do Interior RASIC, assessor e o senhor é o orador nacional. Nós o senhor é o parlamento nacional, nós o senhor é o acadêmico. O senhor é o senhor é o formato durante a fulangida. O senhor é o Direção Nacional Prevenção Conflit Comunitário, como se o senhor é o composto de fetos e anul resina, e o senhor é o que se 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 o senhor é o senhor. Lamberto da Silva, ZMN.